Abuso sexual de crianças e adolescentes é o tema do nosso bate-papo de hoje. No bloco anterior, a gente fez um panorama de como identificar que uma criança está sofrendo abuso. Aí a minha pergunta agora é o seguinte, geralmente isso acontece no seio familiar. Essa criança, além do abuso, sofre também o fato de os familiares não querem expor essa situação e meio que passar um pano, botar panos quentes, como diz o ditado? Isso é comum? Isso acontece? É comum porque, geralmente, quando é o companheiro, ou o padrasto, ou o avô, ou o próprio pai, o que acontece? Essa pessoa é o provedor da família. Então, existe a questão financeira, que é muito difícil, e existe também, por parte do parceiro ou parceira, a questão de não acreditar mesmo. Então, muitas vezes, não acredita naquela criança, no que está sendo colocado, tem uma vergonha em relação à sociedade. Então, às vezes, é muito difícil esse tipo de diagnóstico e esse tipo da família bancar que realmente isso está acontecendo, de acreditar que isso está realmente acontecendo. Então, o profissional de saúde tem que estar muito certo disso e tem que estar muito ciente do direito daquela criança de ter que fazer a denúncia, sim. Muitas vezes, os abusadores ou agressores, os exploradores, sofreram o abuso sexual, Ricardo. Então, isso... Eu acho que não é por acaso que esse é um fenômeno mundial. Ele não é uma característica do Brasil. Ele acontece no mundo inteiro, em todos os segmentos sociais. Com todas as classes sociais. Todas as classes sociais, todas. Só que a nós chegam os segmentos populares. Quando nós temos esses dados que o fórum trouxe... Nós estamos muito bem no Rio de Janeiro, porque a Secretaria Municipal de Saúde tem agora socializado. Nós temos o acesso. Depois, nós vamos disponibilizar para a LEG. Nós tivemos acesso a todas as informações que a Secretaria Municipal de Saúde de Saúde tem da Vigilância Epidemiológica. Todos os dados, de 2000 a 2021, ela disponibilizou para nós esse acervo e que nós vemos que tem aumentado. Inclusive, a doutora Kátia começou informando que havia suspeita de aumento com a pandemia, mas agora não é mais suspeita. Agora é verdade. O Rio de Janeiro foi 85,6% de casos de estupro e estupro devunerável, porque estupro devunerável é só até os 13 anos completos, e depois os dados são os dados do IBGE, que vai de 0 a 4, de 5 a 9, de 9 a 14, e depois de 15 a 19 anos. Então, já pega os 19 anos, que não é a faixa que o CNDC trabalha. Mas eu acho que essa questão é extremamente grave, porque ela é inserida na cultura humana e que criança não tem direito, e que criança é objeto de propriedade da família. A gente ainda vê na rua, e vê em vários segmentos, espancando as crianças, humilhando, maltratando. A doutora Cátia já falou, muitas vezes o abuso sexual é antecedido de negligência, de abandono, da violência física, da violência psicológica. Isso acontece muito. Então, é um problema, Ricardo, muito, muito, muito grave, porque é uma questão de direitos humanos. Nós temos que enfrentar tanto a situação das crianças, porque é um crime contra as crianças, reconhecidamente o Brasil tem uma legislação adequada sobre isso. Então, nós temos que proteger, prevenir e proteger essas crianças, que eu acho que quanto mais instituições trabalharem, discutirem, trazerem à tona esse assunto, nós vamos contribuir mais ainda para que isso não aconteça. Porque os dados... Eu fico... Não sei como é que vocês se sentem. Quando eu li o relatório do fórum e que eu vi que 22 mil crianças... Crianças, crianças, e que os meninos, os estupros dos meninos, meninos, estão na primeira infância, gente. Então, meninos negros! Sim! Então, gente... É até deixar a gente arrepiado, é isso, Ricardo. Que civilização é essa? O que nós estamos deixando para as nossas crianças e nossos adolescentes? Quando a gente atinge o mais importante, que é o nosso corpo, a nossa pele. Então, é isso. Todos nós, eu acho que temos que estar... Quantas vezes você quiser que eu venha aqui, eu virei. Eu trabalho nessa área há 45 anos e continuo cada vez mais perplexo. dá para perceber como essa questão é visceral para você e a gente fica muito feliz de ter pessoas assim como você. Mas, doutora Cátia, a senhora queria complementar... Eu ia complementar a América em relação a isso. Os dados gerais de gravidez na adolescência, quando se for pensar, a adolescência para a Organização Mundial de Saúde vai de 10 a 20 anos. Então, os dados gerais no Brasil, ele vem diminuindo, se você for pensar em geral. Agora, quando você vai ver essa fatia de 10 a 14 anos, essa faixa etária aumentou. A gravidez da adolescência nesse grupo de 10 a 14 anos, e considerando que 14 anos, relações abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável tanto para as meninas como para os meninos, então, espera aí. Se essas meninas estão engravidando nessa faixa etária, muitas delas é por estupro, por violência sexual. Então, isso aí é um dado assim que nos deixa realmente perplexos. E que bom que existem profissionais, como a América, e vocês que são apaixonados pelo tema, e também vocês da LERJ trazerem isso para a discussão. É muito importante falar sobre isso. E a questão também de acolher essas crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso. Essa criança tem, e adolescente, tem que ter uma equipe multidisciplinar cuidando, sim, porque muitas podem ter, pega uma doença sexualmente transmissível, então tem que ter todo um rastreamento, uma investigação. Existem danos específicos que alguns são irreversíveis, então tem que se fazer um acompanhamento contínuo desses jovens. Que danos são esses que podem ser irreversíveis, doutora? Cada um vai lidar com isso de alguma forma. Por isso que esse cuidado, essa atenção, essa equipe multidisciplinar trabalhando junto, assistência social é muito importante, porque essas famílias têm uma desestruturação. Você imagina uma pessoa da família se descoberta como um abusador. Essa família vai ficar destroçada. Então, existe... Aí, sim, tem que entrar um terapeuta, tem que entrar assistindo a rede social junto, enfim. Existe um desdobramento mesmo dessa ação. Agora, na prática, esse cuidado, porque a senhora respondeu exatamente a pergunta que eu ia fazer, de como lidar com essas crianças que sofrem abuso sexual. Na prática, todo esse acompanhamento multidisciplinar, isso acontece na prática ou o que a senhora está falando é em tese? Olha, no serviço público, no hospital universitário, eu trabalho no hospital universitário Pedernesti, então, lá nós temos uma equipe multidisciplinar. Mas, muitas vezes, isso na rede fica perdido. Fica, infelizmente, fica um pouco perdido. Eu acho, Ricardo, que aqui no Brasil... Não foi por acaso que o Brasil foi referência, certo? Em 2008, teve um congresso internacional no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, prestigiando o Rio de Janeiro, exatamente pelos nossos avanços. E nós já tivemos o programa Sentinela, por exemplo, que era ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social e que propunha em todos os municípios ter essas equipes funcionando. Infelizmente, Ricardo, depois dos jogos, dos grandes eventos esportivos, houve uma redução de recursos financeiros, humanos e técnicos para essas ações. Então, hoje, você tem pontualmente algumas ações que estão desenvolvidas, mas ainda muito precárias, muito precárias. Nós estamos retomando, por isso que eu disse que eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês, de poder falar para quem nos está ouvindo, que o Rio de Janeiro... Eu sou não-governamental, eu sou presidente do Conselho do Centro de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente. Depois que eu me aposentei do Unicef, eu fui para o ONG. Eu estou muito contente com a Secretaria Municipal da Assistência Social por alguns motivos. Primeiro que nós estamos tratando de articular a educação, saúde e assistência social, que é fundamental para atender essas crianças. você sai do Poder Judiciário, sai da polícia, você tem que ter o atendimento como o Kátia Nogueira trouxe, o atendimento psicológico. A saúde cuida da ação emergencial. Imediatamente, tudo que tem que cuidar dessas crianças, a saúde tem sido. E faz. Piorou um pouco o ano passado com a pandemia, porque todos os hospitais que tinham esse atendimento emergencial para crianças em situação de violência sexual foram desativados em função da Covid. Então, nós estamos tentando retomar isso aí com o Ministério Público. Nós temos o Ministério Público do Rio de Janeiro que tem atuado legal, a Defensoria Pública também tem atuado. Então, existe hoje no Rio de Janeiro, nesse ano, um movimento de voltar a atender as crianças dessa forma mais articulada interinstitucional e interdisciplinar. Mas ainda é muito limitado. Para lhe dizer a verdade, Ricardo, não tem no Rio de Janeiro uma instituição não-governamental que cuide dessas crianças. Já teve. Perderam os recursos, perderam o apoio político, apoio orçamentário. Então, nós estamos fazendo uma caminhada, Ricardo, de voltar a ter esse apoio. E aí, eu quero lhe dizer uma coisinha que eu vou aproveitar o seu programa para dizer o meu sonho é que o prefeito do Rio de Janeiro, eu estou mobilizando alguns colegas para a gente pedir uma audiência para o prefeito, porque o meu sonho é que o prefeito do Rio de Janeiro apresentasse na primeira página do Diário Oficial que abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro vai ser tolerado. nós vamos usar todas as nossas energias para reduzir drasticamente essas informações que nós temos. Isso é uma decisão política, Ricardo, porque se o prefeito disser que isso é prioridade, que nós não temos o direito de estar abusando dessas crianças e desses adolescentes, pobres, negros, territorializados nas favelas, nas comunidades, que são pessoas que têm direitos, as portas se abrem, tanto no setor empresarial como nas diferentes políticas. Exatamente, América, você disse tudo, o recado está aí dado, prefeito, só não faz se não quiser, o recado foi dado. A gente está chegando ao final, doutora Kátia, suas considerações finais, por gentileza, queria que vocês passassem contatos de onde as pessoas podem denunciar, entendeu? Olha, então, minhas palavras finais, é isso mesmo, tolerância zero para abuso de violência sexual para criança e adolescente, você que, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, diz que 100, o número 100, você pode falar tanto de maus-tratos de violência física contra violência sexual, então é um número que se pode ligar, fazer a denúncia anônima, eu peço às famílias que prestem atenção nos seus filhos, não terceirizem os cuidados, esteja presente, verifique o que seu filho está vendo na internet, muitas vezes ele está entrando em site, ou até os aplicativos, os mais bobinhos que você pensa, esse aí, da musiquinha, da dancinha, existe também acesso ali a conteúdo pornográfico, sim, então, monitorem o que seus filhos estão vendo nas mídias sociais e na internet, observe seu filho que mudou de comportamento, que não aceita o seu carinho, que está, quando o tio ou a tia vem visitar, não começa a chorar e não gosta, sempre gostou de ir na casa da madrinha e de repente não quer mais ir, então, observe atentamente a esse assunto, então, família, olhem para os seus filhos e cidadãos denunciar e poder público vai lá e tolerância zero, esse é meu recado e obrigada mais uma vez pelo convite. Maravilha, eu só acrescento, Ricardo, os conselhos tutelares, nós temos, são poucos, que são só 20. 30 segundos, América, 30 segundos. É só comentar o dela, os conselhos tutelares, há conselhos tutelares em todas as regiões do Rio de Janeiro, sobrecarregados, mas os conselhos tutelares são portas de entrada de denúncia, mas as escolas, a saúde, todos os espaços. Aonde a gente puder contribuir para essa caminhada, somos todos bem-vindos. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por vocês aqui poderem contribuir com esse tema que é extremamente importante. Muitíssimo obrigado mesmo pela dedicação, pelo trabalho que vocês desenvolvem. É você que está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero! Tchau!